Esse ano tivemos ganhadores do prêmio de acadêmicos, projeto sozinho, acadêmico, projeto em pesquisa de acadêmicos, projetos de liga e projetos de extensão. Tivemos a premiação para os residentes, primeiro, segundo e terceiro lugar, os médicos jovens, que são aqueles até 10 anos de formado ou 40 anos, e o médico acima de 40 anos. Novas categorias e ano que vem teremos surpresas, novas categorias para todos nós. Boa noite, eu sou a Maria Júlia, sou da Faculdade de Medicina de Campos, e meu projeto de extensão foi premiado, a implementação de um canteiro de plantas medicinais em Custodópolis. Quero muito agradecer, primeiramente, a Deus, ao meu orientador Luiz Clóvis, ao professor Carlos e ao professor Michael, da Faculdade de Medicina. Eu sou a Natália, eu tirei segundo lugar no prêmio do professor Ricardo Cruz, 17ª medicina, o médico-presidente. Meu trabalho foi sobre o ensino médico na residência, e gostaria de agradecer à Banco por me premiar, reconhecer o meu trabalho. Olá, meu nome é Laura Moneirá, eu estou no quinto ano de medicina na UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu sou aluna de iniciação científica do Departamento de Pneumologia. Eu faço parte de um projeto de pesquisa sobre pós-COVID, e eu tive a honra de representar meu grupo apresentando nosso trabalho sobre o acompanhamento dos pacientes lá do pós-COVID, ao longo de um ano. E eu estou muito honrada de ter ganhado o prêmio do CREMERGE do professor Ricardo Cruz. Eu queria agradecer, então, aos meus professores e orientadores, Thiago e Aguinaldo, ao todo o grupo, meus colegas, à nossa universidade, que é um serviço público, que tem um atendimento de excelência aos pacientes, e especialmente aos pacientes, que sem eles nada disso seria possível. Muito obrigada. Eu sou Caio Perrezo, sou médico-residente de Neurocirurgia do Hospital Municipal Miguel Pulto, sou pesquisador da UFRJ da FIU Cruz, sou vencedor do prêmio professor Ricardo Cruz, da edição de 2022, na categoria de médico-residente. Nosso trabalho sobre Neurocirurgia, com as treinoplastias e perólogas. Estou muito feliz de estar aqui, de ter trazido à tona o merecimento desse projeto. Enfim, tenho muito a agradecer à universidade, muito a agradecer ao meu orientador, Renato Rosenthal, à minha família que esteve aqui comigo, à minha mulher, Andressa Lima. Estou muito feliz de estar aqui hoje, acendo esse prêmio. É um orgulho para a gente. Eu sou a doutora Lívia Miguel de Berardinelli, vencedora do prêmio Ricardo Cruz, na categoria médico-jovem, com um trabalho sobre anestesia pediátrica. Estou muito feliz com essa conquista e pelo reconhecimento do CREMERG. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal Fluminense e à Maria do Brasil por poder ter participado desse prêmio. Muito obrigada. Olá, meu nome é Roger Freitas, eu sou aluno de medicina, eu ganhei um prêmio de acadêmico aqui no CREMERG. O meu projeto foi sobre análise da bradicinesia em pacientes com Parkinson e eu estou muito feliz de estar aqui. Olá, eu sou Fabíola Schwartz de Azevedo, vencedora do prêmio Professor Ricardo Cruz, na categoria médico. Pela primeira vez o CREMERG abriu essa categoria e é com muita honra que recebeu esse prêmio junto aos meus orientadores, Cláudia Moraes da Oliveira, Angela Nifeli e Bruno Azevedo. E a gente fala de fluido dinâmica computacional na horta ascendente, um estudo translacional que pega o conhecimento de engenharia mecânica e aplica na ciência cardiovascular. Para a gente é uma grande honra estar aqui participando do prêmio Ricardo Cruz, esse trabalho que a gente ganhou na modalidade de liga acadêmica, que foi o desenvolvimento do vídeo da Ingócio Copinha, são 3Ds. Para a gente é um trabalho que a gente tem muito carinho, que a gente começou a trabalhar desde que eu entrei na graduação. E ele traz muito para a gente a questão da inovação associada à gravidade da medicina. E ele foi muito oportuno porque ele entrou numa época que foi a pandemia e ele conseguiu desenvolver um protótipo de dispositivo que auxiliasse os médicos que estavam passando por essa situação de ter que intubar o paciente, estar com uma doença que ainda era desconhecida e que estava sendo estudada. Então, para a gente estar sendo reconhecido aqui na TEMERG, o prêmio é muito gratificante. Bom, eu só tenho que complementar o que o Matheus já falou, que, na realidade, gostaria de concluir três coisas. A primeira é exaltar o Dr. Ricardo Cruz, que foi um grande médico e é uma honra receber o programa que tem no nome dele. O segundo aspecto é a questão, como o Matheus já disse, da inovação tecnológica, desde cedo na medicina, a integração entre a escola de medicina da ONG e a de engenharia, e esse projeto é resultante de duas áreas de conhecimento, um destaque muito importante. Meu nome é Miguel Pereira, eu sou ex-presidente da IMED, sou recém-formado, eu formei em medicina pela Universidade Federal Fluminense. Ano passado, eu estava aqui no CREMERG como acadêmico, eu ganhei o prêmio de melhor projeto de pesquisa, junto com um amigo meu, o Roger, e esse ano a gente está aqui de novo, dessa vez eu como médico e como co-autor, agora na categoria de acadêmico ele, mas eu como co-autor de um trabalho sobre Parkinson e o implante DBS. e depois eu vou fazer isso. E aí Abertura